Resumo da novela, Meu Pecado, capítulo de quarta, de 25 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Meu Pecado, capítulo de quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Lucrecia garante que não atacou Lorena, mas eles insinuam que ela provocou sim um acidente da rival. Modesto se mete e discute com os policiais. Lucrecia calma o capataz e aceita acompanhá-los incompetentes. O marido de Delfina, fala para Anselmo que tem que acompanhar a amiga. Lucrecia é levada para a delegacia. Matilde cuida de Lorena, e ambas conversam. A órfã conta para a tia que não quer ver Juliano. Pela discutem. Lorena comunica que vai dar um gelo nele. Lorena também surpreende Matilde ao revelar, que pediu o apoio de Miguel. Miguel chega e agrada as duas. Matilde sai para pagar a conta do hospital. Miguel conta para Lorena, que já cumpriu as ordens dela, e ela comemora. Miguel quase beija Lorena, que o detém. Juliano vê Matilde, e eles voltam a brigar. Matilde avisa que Lorena não quer vê-lo e eles se alfinetam. Ela afirma que acredita na sobrinha e Juliano, assegura que acredita na inocência de Lucrecia. Matilde dá um sermão em Juliano, e o revolta. Ela humilha, e eles põem seu ódio para ela. Ela exige que ele deixe Lorena em paz. Juliano descobre que Miguel está com Lorena. Modesto fala para Delfina que Lucrecia foi presa, e a assusta. Rosário surge e também descobre o que aconteceu, mas o resmunga. Delfina exige que a patroa entre em ação, e elas gritam. Rosário pede um favor para Modesto e decide procurar estrada. Delfina ajuda o marido. Paulino visita Carmelo e deseja ter seu dinheiro de volta. Carmelo afronta o sogro que corta relações com ele. Ele joga na cara, dele que não vai se separar de Lucrecia. Paulino cospe fogo e sugere, que o vilão fique com Renata. Carmelo culpa Lucrecia por sua vida infeliz, e deixa Paulino doente de raiva. Eles se ofendem. Paulino comprova que Juliano é mil anos-luz melhor que Carmelo. Carmelo ameaça Paulino, mas não o intimida. Ele o deixa sozinho, e o faz cuspir fogo. Paulino sai da casa do canalha e recebe uma ligação. Ele avisa a Delpina, que vai para a delegacia naquele mesmo momento. Lucrecia presta seu depoimento, mas os oficiais não acreditam nela. Eles batem boca. Lucrecia descobre que precisa de uma testemunha. O policial avisa que ela vai continuar detida. Juliano vai à sua casa e fala com Josué. Ele conta para o irmão que Lorena perdeu o bebê. Eles conversam logo em seguida sobre Justina. Josué revela que a bruxa está morando com Odorica, e Juliano fica revoltado ao descobrir que a mãe tem um novo amante. Justina puxa o saco de Odorica, que a abraça. Ela contém o companheiro e o informa que abrigou uma amiga. Ele não gosta da notícia, e a mejeira tenta controlá-lo. Renata aparece, revoltando Odorica, que comunica a Justina, que não está disposto a aturar a exemplo secretária. Justina promete que vai interceder por Renata e corre atrás do amante, a vilã gargalha. Rosário conta para o marido, que Estrada não está na cidade, e ele tem uma ideia. Justina e Odorica divergem sobre Renata. Ela avisa que também vai embora caso Renata saia da residência. A víbora deixa o advogado encorralado. Paulino liga para Odorica e pede ajuda dele. Justina descobre que Lucrecia está com problemas legais. Ele volta a falar para a amante que detesta Renata. Justina fica pensativa. Paulino discute com o policial. Rosário se mete e conta para o incompetente que ouviu os gritos da discussão. Ele segue brigando com o casal e deixa Paulino à beira de um ataque. O fazendeiro decide ver a filha, e a amarga acompanha. Lucrecia fica pensativa e recebe a visita dos pais. Ela agarra Paulino e ignora Rosário. A ressentida conta para a filha que Estrada está viajando. E admite que a situação dela está bem complicada. As duas discutem. Paulino acalma os ânimos e Rosário deixa os dois sozinhos. A rebelde admite para o pai que está com medo, e ele a estimula. Justine e Renata fofocam sobre Lucrecia. A falsa decide sair, para conseguir mais informações e anima a amiga. Juliano conversa com Manuel. Anselmo aborda o peão e fala que Lucrecia foi presa. Eles decidem entrar em ação. O pretendente de Antônio organiza os trabalhadores. Matilde e Lorena decidem sair da casa de Rodolfo. A perua paquera o professor. Renata flagra os dois e provoca o trouxa. A Dundoca entra em um táxi. A falsa ressalta para o Pamonha, que precisa falar com Juliano, mas ele não ajuda. Ela humilha, e ele a ignora. Josué conta para Rodolfo, que Lorena perdeu o bebê, e ele fica triste. O manco avisa que desconhece os detalhes do ocorrido. Josué insinua também que Juliano não está sofrendo com isso e eles batem boca. Paulino conversa com Ordorica, que também aconselha Rosário, sugerindo que o casal volte para a fazenda. Paulino segue descontrolado e incomoda a parceira com o xilique. Eles trocam provocações. Paulino exige que Ordorica ponha logo Lucrecia em liberdade. Ele aborda os policiais. Paulino continua ofendendo Rosário. Eles veem Juliano e Manuel. Rosário culpa Juliano pelas desgraças de Lucrecia. Paulino contém a esposa. Juliano provoca Rosário e alega que ela não pode proibí-lo de estar em um local público. Paulino apoia Juliano e revolta Rosário, que decide ir embora sozinha. Paulino relata situação de Lucrecia para Manuel. Juliano promete que vai libertar a amada. Ele descobre que Ordorica é quem está cuidando do caso e fica revoltado. Mas despista Paulino, que sai. Juliano conta para o amigo que o advogado é o novo amante de Justina. Ordorica não consegue entrar em um acordo com os policiais. Juliano berra com os incompetentes e garante que Lorena está mentindo. O advogado afirma que eles precisam de provas para liberar Lucrecia, e os dois resmungam. Os policiais expulsam Juliano da delegacia, mas ele se recusa a sair. Juliano relembra aos ridículos, que já foi preso injustamente. Renata fala para Justina, que não conseguiu apurar nada. Elas conversam sobre Ordorica. A criminosa conta que foi maltratada por Rodolfo. Renata revela que viu Corno e Matilde em clima de romance. Ela mostra uma foto para a colega, e a deixa furiosa. Justina decide atacar Matilde e impressiona Renata. As duas gargalham. Lorena e a tia se hospedam em um hotel. Elas conversam sobre a família Horta. Matilde fala para a sobrinha que quer voltar para a mansão. A perversa conta que deseja assistir a condenação de Lucrécia. Matilde descobre que a morena, está presa e chama a atenção da sobrinha. Enquanto isso, Lucrécia segue desolada e Juliano consegue vê-la. Eles se abraçam. Juliano garante que vai fazer de tudo para liberá-la. Ele se declara para ela, e assegura que eles vão voltar a ficar juntos, a deixando encantada. Juliano faz Lucrécia fazer uma promessa, e ela o abdese. Ambos se beijam. Paulino chega na fazenda e fala com Delfina. A trabalhadora insinua que Lorena está louca. Paulino admite que Lucrécia pode ser condenada, mas Delfina sugere que ele tenha fé. Ambos conversam sobre Rosário. Delfina descobre que Rosário não ajudou a filha. Eles estranham a ausência da vilã. Enquanto isso, a vilã e Carmelo se encontram. Carmelo afirma que se envolveu com Renata por culpa de Lucrécia. Eles se alfinetam, e Rosário sugere que o genro entre em ação. Carmelo descobre que Lucrécia foi presa. Juliano conta para Manuel, que a rebelde segue triste. Miguel aparece e provoca o rival. Eles brigam feio. O carinha segura para Juliano, que Lucrécia não vai sair da cadeia, e o revolta. Manuel controla Juliano. Juliano decide procurar Lorena, e ele dirige pela cidade, ligando em seguida para a perversa. Juliano comunica que os dois precisam conversar. Ela aceita encontrá-lo, e o alivia. Matilde questiona a sobrinha, que pede para a tia deixá-la a soas com um amigo de Manuel. Rosário volta para casa e Paulino, comunica que Lucrécia vai passar a noite na cadeia. Rosário não liga, e irrita Paulino. Ela admite que contou, o que aconteceu para Carmelo, e ele volta a se estressar. Rosário garante que Carmelo vai ajudar a esposa. Paulino joga na cara de Rosário que ela não presta, e ela exige respeito. Carmelo visita Lucrécia, e a assusta. Ele se aproxima da parceira que deseja bater nele. Os policiais apartam a discussão. Carmelo provoca Lucrécia, e se retira. O oficial repreende Lucrécia e ressalta que segue desconfiando dela. Juliano encontra Lorena, e a chacoalha. Ela avisa que vai acabar com a vida de Lucrécia. Juliano se segura para não dar um murro no meio da cara dela. Lorena comunica que vai retirar a acusação contra Lucrécia caso ele, se case com ela. Juliano fica em uma sinuca de bico, e não tem ideia sobre o que fazer. Juliano não aceita a proposta de Lorena, mas ela insiste e faz de tudo para encurralá-lo. A discussão segue aos gritos. O bonitão joga na cara dela que a despreza, voltando a assegurar que ama só Lucrécia. Lorena coloca ele contra a parede e alega, que está nas mãos dele o futuro de Lucrécia. Lorena tenta seduzir Juliano sem sucesso. Ela então assegura que é capaz de matar a rival, mas ele não se intimida. Matilde fala a Miguel, que ele está sendo usado por Lorena, mas ele ressalta que sabe disso. Então, ele volta a alegar, que é capaz de tudo por ela. Ambos desejam que Juliano odeie Lorena. Miguel garante que vai conquistá-la. Matilde então sugere que ele acabe com o Juliano. Rodolfo, Rosa e Irene voltam do passeio. A menininha entra em casa, e o professor conversa com a nova amiga. Rodolfo pergunta o que aconteceu com o pai de Rosa e Irene, conta que foi abandonada por ele. Eles compartilham as suas lamúrias e quase, fazem uma competição de desgraças. Assim, eles flertam. Os novos amigos também deixam de lado, as formalidades e surge um clima romântico entre os chifrudos. Manuel encontra Tereza. A moça pede pro peão assinar alguns documentos. Ela se sente preterida pelo colega, insinuando que ele está fazendo de tudo para evitá-la. Eles se alfinetam. Manuel deseja recuperar a amizade de Tereza, só que ela dispensa e volta a reiterar que está apaixonada. Manuel avisa que passou o dia com Juliano. Tereza descobre que Lucrecia foi presa. Justina e Ordorica seguem discutindo sobre Renata. Ela avisa ao amante que se sente sozinha, alegando que a falsa foi a única a apoiá-la. Renata escuta a conversa dos dois. Ordorica cede aos caprichos de Justina, e aceita hospedar a sobrinha de Paulino. Justina faz uma massagem no engravatado, e o questiona sobre Lucrecia. O advogado revela que Lucrecia fez Lorena perder o bebê. A mejeira sugere que Ordorica complique a situação de Lucrecia, alegando que ela matou seu neco. Ordorica, por sua vez, avisa que não pode ajudá-la, pois precisa cumprir com as suas obrigações. De novo, a vilã consegue enrolá-lo, e o beija. Matilde fala com Lorena, que admite que Juliano não aceitou sua proposta. Matilde pede para a sobrinha voltar para a mansão de Ernesto, só que ela continua, se negando e resmungando. Matilde começa a desconfiar da versão de Lorena. Elas batem boca. Matilde exige que a sobrinha refaça sua vida longe de Juliano. Lorena dispensa a tia e sugere, que ela volte logo para casa. Juliano conta para Matias que Lucrecia está presa. Ele admite para o padre que está confuso, e se culpa pelas desgraças da amada. Matias proíbe Juliano de aceitar a proposta de Lorena, relembrando que Lucrecia fez a mesma coisa, e viveu uma vida de bosta ao lado de Carmelo. Juliano continua nervoso, e o padre o controla. Lucrecia segue desolada e pensa em Juliano. Ela relembra o momento romântico que eles tiveram, e continua chorando, falando sozinha, desejando que seu príncipe encantado a resgate do calabouço. Carmelo vai ao bar, e seus inimigos o observam. Os golpistas desejam atacar o vilão. Carmelo conversa com Fidel e volta a tentar suborná-lo. Fidel avisa que pretende sair da cidade, só que Carmelo não se importa, e lhe dão as novas ordens. No dia seguinte, Delfina visita Lucrecia e puxa o saco da protegida. Lucrecia admite que está com medo e recebe uns conselhos bons. Lucrecia conta que será condenada e deixa Delfina desesperada, mas ela faz de tudo para disfarçar e levantar o ânimo dela. Só que é em vão. Elas se abraçam. Juliano volta para a delegacia e discute com o policial. Eles se ofendem. O policial provoca Juliano e relembra que ele não é nada de Lucrecia. Delfina surge e conversa com Juliano. Eles sentem ódio de Ordorica, que ainda não apareceu. Justina e Renata fofocam. Renata supõe que Lorena armou, para acusar Lucrecia e assusta Justina, que não acredita que a vilã tenha se jogado da escada de propósito. Pois ela não sabia, o que aconteceu com Rosário no passado. Renata admite que relatou o acidente de Rosário para Lorena. Elas brincam e trocam elogios. Justina avisa a Renata que quer ser avó. Renata volta a pensar em seduzir Josué, e Justina estimula a fazer isso. Paulino faz uma ligação e segue bem furioso. Matias visita o amigo e o papo é sobre Lucrecia. Ele admite para o padre que está começando a gostar de Juliano. Ressaltando que ele está mesmo fazendo de tudo para liberar sua filha. Ambos conversam sobre Josué e Rosário escuta. A vilã descobre que o sacerdote contou a verdade para Josué, e o repreende. Rosário chama Matias de fofoqueiro, e eles discutem aos berros. Paulino se mete e garante para a mulher que o diácono não liga para o dinheiro, só que ela não acredita, e sai. Paulino admite que já não suporta a bruxa. Matias se despede do amigo. A secretária conta para Ordorica, que Paulino quer falar com ele, mas o advogado evita. Paulino liga para a casa de Ordorica e Justina atende. Ele reconhece a voz da vilã, e ela admite que é a nova parceira do engravatado. Justina sugere que Paulino procure Josué, e lhe garante que Lucrecia não vai sair da cadeia. Josué anda pela casa e recebe a visita de Renata. Ela o questiona, e ele admite que já está duvidando de seu dom para o sacerdócio. Renata tenta seduzir Josué, que faz de tudo para resistir. Ela abre a camisa do magrelo e consegue beijá-lo. Eles se agarram. Lucrecia janta, e o idiota comunica que ela e Lorena terão uma acariação em instantes. Renata deixa Josué excitado, e eles namoram. A campainha toca, mas ninguém levanta para ver quem é, claro. Josué muda de ideia e vai à porta. Branquinha é a visita, e ela avista Renata. A loira oxigenada critica a rival e beija Josué na frente dela. Branquinha avisa Josué, que Matias vai embora da cidade, e o deixa preocupado. Olheu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.